São Francisco foi orar no Monte Alverne e aí ele teve sua última visão. Cristo lhe apareceu como um serafim com seis asas e dele emanaram raios que ao tocar o corpo de Francisco se converteram nas chagas, nas feridas que Cristo sofreu durante a crucificação. Essa é uma das cenas mais importantes da vida de São Francisco de Assis, sabe por quê? Porque era uma novidade, era a primeira vez que um santo recebia essas chagas e portanto se convertia na efigiviva do crucificado. E como você pode imaginar, é a nossa obra de hoje do Mil e Uma Pinturas para Ver Antes de Morrer. Mas esse afrisco é apenas um daqueles que são atribuídos a Giotto e seus ajudantes e que se encontram na Basílica Superior de Assis. Essa cena forma parte de um ciclo de 28 pinturas sobre a vida de São Francisco, provavelmente executadas entre 1292 e 1305. São Francisco homenageado por um homem simples, o presente do manto, o sonho do palácio, o crucifixo de São Damião, a renúncia de bens, o sonho de Inocêncio III, confirmação da regra, a visão da carruagem de fogo, a visão dos assentos, a expulsão dos demônios de Arezzo, a prova de fogo, êxtase, a natividade de Gretion, o milagre da fonte, a pregação aos pássaros, o cavaleiro de Celano, o sermão diante de Honório III, a aparição ao capítulo de Ardê, Esse aqui é o esquema de como estão configurados os afrescos aí na Basílica Superior de Assis. Se você quiser recebê-lo em PDF, é muito fácil, assine a newsletter, link na descrição desse vídeo. E toda semana eu vou te enviar informação extra ou os links que eu consultei pra criar esses vídeos pra vocês. Não só dessa playlist do Mil e Uma Pinturas para Verantes de Morrer, como de outras que estão aí em andamento no nosso canal do YouTube, aqui nesse canal Patrícia de Camargo, Ard365. Então se inscreve. E se você achar que começa a receber a newsletter e não gosta, é muito fácil, né gente? É só se desinscrever. Então, ajuda aqui esse canal, entra nessa newsletter, vamos conformar uma grande comunidade através de um meio em que os logaritmos, os algoritmos, melhor dito, não logaritmos, os algoritmos não vão ter poder sobre nós. É isso que eu tô tentando através dessa newsletter, é que a gente receba o que a gente quer receber e não o que alguma fórmula matemática decidiu mostrar pra nós, ok? E continuando aqui no nosso Mil e Uma Pinturas para Verantes de Morrer, todos esses afrescos da basílica, desse ciclo criado pelo Giotto, tem a mesma medida, 2,70m por 2,30m, assim, são enormes. Cada cena está emoldurada por duas colunas aqui, como você pode ver, retorcidas, pintadas, que sustentam um arquitrave e conformam uma perspectiva muito realista. Na parte inferior, ele pintou uma textura de mármore e um rico tecido com motivos geométricos pendurado por ganchos. Graças a esse artifício técnico, as pinturas parecem cenas vistas desde um pórtico que se abre ao exterior. É como se acontecessem naquele momento em que passamos por elas. As primeiras representações de São Francisco, elas são chamadas de ícones devido à forma, à técnica, ele é representado assim, ó, de pé e herático, de frente pra nós. E essa é considerada a primeira, talvez não tenha sido a primeira, mas a primeira que chegou até nós, era de 1235, e do artista Bonaventura Berlingueri. E perceba como já se mostram aí as chagas de Cristo. Agora é interessante como a forma de representar o santo vai sendo alterada. E um dos artistas que vai ser importante e que vai marcar toda uma era na representação de São Francisco de Assis é de outro. Essa forma de representar esse episódio vai ser copiada à exaustão durante o Renascimento. E ele também vai colocar novidades nessa representação. Até então, ninguém tinha incluído o rei Frei Leão, que tá aqui, ó. Você tá vendo? Tá ali, né, quietinho. Porque os escritos da vida do santo, apesar de ele ter acompanhado o santo no Monte Alverne, nenhum citava que ele tava presente durante essa última visão de São Francisco. Agora ele inclui, e depois outros artistas vão incluir também. Ou seja, é uma invenção, essa originalidade dos de outro. E aí faz a gente pensar, meu, como é louco isso, né, que um artista pode marcar a forma de representação de uma cena, de uma personalidade. Pensa, inclusive, quando não existia fotografia. E hoje que existe a fotografia, isso também pode acontecer. Que uma imagem marque a forma que nós vemos algo ou alguém. E isso também pode ser interessante ser analisado pra que a gente possa compreender porque artistas que têm uma qualidade pictórica bastante semelhante numa determinada época, um vai ser mais importante que o outro. Quem sabe? Porque esse que é mais importante usou essa inventividade, marcou uma forma de representação. Ou alterou uma forma de representação. Agora aqui no nosso afresco, vocês podem ver que as cores estão meio desbotadas, né. Agora pense, esses afrescos são muito antigos. E foram pintados diretamente na parede. Então sofreram com a umidade. Reações químicas alteraram as cores. Não só desbotaram, mas alteraram as cores originais. E aqui no caso da Basílica de São Francisco de Assis, a gente tem que somar uma outra variável terrível. o terremoto de 1997. E sobre a restauração aí da Basílica, eu queria te deixar uma recomendação pra aqueles dias, principalmente, quando você está perdendo a fé na humanidade, que é um documentário, eu acho que é um resumo desse documentário, chamado Assis, se ele restaura impossível, que está aqui no YouTube. Link na descrição pra você. Em que nós observamos o trabalho titânico. Olha aqui um pedacinho, gente. Imagina se juntar tudo isso pra tomar, pra que nós possamos ver novamente esse patrimônio da humanidade. É incrível. Por isso, fica aí a recomendação. E como eu falei que as cores estavam, de qualquer maneira, desbotadas, né, mesmo antes do terremoto, recentemente foi realizado um estudo pra verificar quais eram essas cores originais. E digitalmente, eles descobriram que era, quando a gente entrava aí nessa Basílica Superior, nossos olhos vinham um banho de cores. A doutora Aldilene Marinho César tem uns trabalhos incríveis em que ela trata das alterações da iconografia do santo e, mais do que isso, por que os motivos que levaram a essas mudanças, os artistas que foram responsáveis por fixar essas alterações na sua iconografia. E, claro, está, ela cita a Giotto e também a Greco, que vai trazer uma nova apresentação, sair um pouco desse lado muito doce dos italianos e partir pra um ardor místico, pra um dramatismo, como a gente vê nessa pintura, que se encontra onde? No Museu de Arte de São Paulo, isso mesmo, no MASP. Mas qual que é a obra, além dos artigos, né, da nossa doutora em história, qual é o livro que eu também recomendo pra você hoje? Essa pequena joia do Roger Fry, crítico de arte britânico, responsável por levar o pós-impressionismo pro Reino Unido e também criar essa denominação. Você também pode conhecê-lo porque ele conformou o grupo Bluesbury, do qual formava parte também nossa maravilhosa Virginia Woolf. Nesse pequeno livrinho, ele traz reflexões incríveis que vão guiar teu olhar pela obra do Giotto. É uma dica pra quem estiver vindo pra Europa, ou quiser fazer uma importação. Acho que a importação até vai ficar caro demais, porque é um livro barato. Na editora Casimiro, que é a editora que publica aqui na Espanha, custa 7,60 euros. Aliás, essa editora, pra quem gosta de arte, tem várias dessas pequenas joias. A editora Casimiro é sempre nesse pequeno formato. E na Itália, a editora Abscondita tem uma edição por 9,86. E é óbvio, né, que no Reino Unido deve ter várias, porque ele era britânico. E com essas belezuras, eu deixo vocês aqui das Canárias com um beijo no coração. Ah, tem uma coisa que eu tenho que falar. Amanhã começa o curso Modernismo Brasileiro, onde você vai compreender, vai entrar, vai de cabeça entrar na arte brasileira do final do século XIX até a mediados da década de 1950. Ainda dá pra inscrever. As inscrições terminam amanhã, porque amanhã já tem a primeira aula e depois é muito complicado, né, entrar. não tenho como gerenciar bem a entrada dos alunos posteriormente. Então amanhã é a tua última chance. Hoje, né, domingo, e amanhã pra se inscrever e entrar comigo nesse momento aí incrível da arte brasileira. Olha, acho que você vai gostar. Conto com você.